Tire todo o sumo do Teatino Limão e leve onde você for. Apresentamos o Teatino Limão em sachets. A maneira mais prática de desfrutar desse sabor e obter os benefícios que você já conhece. Teatino Limão. Caixa com 30 sachets. Prática embalagem. Desfrute desse sabor. Mesmos benefícios. Leve já o seu. OmniLife. Gente admirável que cuida de gente. OmniLife.